E aí, galerinha do SteelFrame, vamos ao segundo passo? Pois é, no vídeo passado a gente viu, né, a importância de você levantar as medidas de um espaço antes de você começar uma obra, um orçamento, né, um projeto. É sempre bom você verificar as medidas para poder conseguir fazer um desenho, né, bonitinho e quantificar o seu material. Essa parte é muito importante. Então, agora a gente vai começar a parte de quantificação e desenho. Pois é, vamos lá? Então, dando uma sentadinha, depois que você tira as medidas, né, aqui ó, do caderno, vocês estão vendo? O que que eu gosto de fazer, tá? Eu sou das antigas, para quem não sabe eu sou arquiteta, pois é, e eu gosto de desenhar a mão. Eu nesse projeto com você pequenininho, básico, eu vou pegar e fazer na mão mesmo, não gastar tempo em autocad, essas coisas não. E aí o que que eu gosto, tá? Eu gosto muito de trabalhar com papel quadriculado, até roubei umas folhas do caderno aqui da Deep Center, né, e você aproveita o papel quadriculado para fazer proporcional, né, às suas medidas, você consegue fazer um desenho bem bacana. Para vocês terem ideia, aqui ó, eu vivo desenhando a mão o tempo todo, não consigo, é fora de sério, eu só desenho a mão e dou para os outros depois passarem para o computador, mas faz parte. Então, né, segundo passo, começar a desenhar, né, o que que você levantou, para quê? Para poder começar a fazer um projeto em básico. Vamos lá? Então, evolui aqui no meu desenho, vocês viram, né? Mas eu tô super na dúvida sobre o que eu faço, porque eu quero fazer três espaços. Um, que tem um quadro negro, mas um escritóriozinho, né? É que eu, basicamente, que eu ensino as coisas no quadro para vocês. Um outro vai ser um espaço de montagem, de que eu vou montar as coisas, construir. E eu quero um outro espacinho para quando eu tiver entrevista, quando eu tiver aquelas entrevistas com as pessoas super legais, para a gente sentar. E deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, como é que ficou. Aqui ficou o espacinho da entrevista, né? Aí aqui, ó, eu vou deixar todo esse espaço aqui para montagem, vocês estão vendo? Grandão. E esse aqui vai ser o espaço da sala, mas com quadro, vocês estão vendo? E aí, aqui, eu tô começando a fazer uma parede toda só de ferramenta. Será que a gente tem ferramenta de dragol steel frame suficiente para encher uma parede? Tô super pensando aqui, tô na dúvida. Que aí falta um espacinho para os perfis. Acho bacana a gente ter um perfil de cada lá, não é lá? Para poder mostrar para vocês como é fácil. Porque eu já vou ter uma estante de parafuso. Que parafuso, ninguém entende. Isso é muito importante, você precisa saber. Cara, se você entende parafuso, isso é um ponto fora da curva. Mas ninguém entende de parafuso. Então eu quero ter uma estante só de parafuso para poder mostrar todos os parafusos. Tem um cantinho de massa, porque a quantidade de massa que existe é surreal, né? E das lanchas, para vocês poderem verem também os perfis que ficou faltando. Mas eu vou pensar aqui mais um pouquinho e vou mostrando para vocês a evolução. Mas o mais bacana é que enquanto você vai fazendo um desenho assim, você vai pensando, ó, por exemplo. Eu já sei que eu vou precisar de sete placas de USB para o piso, porque eu vou fazer um tabladozinho um pouco mais alto. Eu vou precisar de duas placas de USB para a parede, onde eu vou botar as ferramentas. E já sei quais paredes eu vou pintar. Então eu já consigo fazer o levantamento de tinta que eu vou ter lá naquele espaço, viu? E mais bacana, aqui eu também consigo levantar. O que eu não levantei ainda, com a quantidade de painel acústico que eu vou colocar para poder ajudar vocês na hora de me entender, né? Tem umas pessoas que falam, ah, Helena, acústica não tá muito boa, etc. Então, lá a gente vai ter uma super acústica. Então eu vou pegar vários painéis velhos de obra, normalmente acústico preto, né? E boa para botar aqui nessa parede dos fundos. Isso aí eu já providenciei. Tem que ver só agora esse layout e o piso elevado. Então a gente vai pintar primeiro, né? Porque senão eu não vou manchar meu piso. Então a gente pinta primeiro, depois bota o piso elevado, depois, por último, a gente vai botar o painel acústico. Aí depois a gente começa a botar esses imobiliários e começa a montar meu painel de ferramenta para vocês. Aqui a gente vai botar as placas pretas, né? A placa preta, eu não sei qual o tamanho que tem lá no CD. Se é um i20 de largura, eu não sei qual o tamanho. Mas aí eu liguei lá para o pessoal do CD, né? Da Jeep Sender. Aí eles falaram para eu passar a metragem. Então eu sei que o meu pé direito, que eu fui lá pedir, né? É 2,40. Então, pé direito é 2,40 e a gente tem esse comprimento aqui, ó, de 8,24. Então a gente pega a nossa calculadora, aí faz 2,40 vezes 8,24. Ó, deu 19,70. 20 metros quadrados. Vamos botar 20 metros. Então, 20 metros quadrados da acústica preta. Beleza. Aqui nessa parede da ferramenta, a gente tem as duas placas de USB da parede, né? Mas a gente vai... eu vou botar perfil cartola para segurar ela, né? E... para fazer a fixação, né? Então eu tenho 2,40 de largura e 2,40 de altura, né? Vamos botar o perfil a cada 40, porque é pesado, né? Ferramenta. Então a gente pega 2,4 dividido por ponto 4, né? Que é o espaçamento. Deu 6 perfis, mas o perfil inicial, 7 perfis, né? A vara do perfil cartola normalmente vem com 3 metros. Mas aí, então, a gente vai pedir 7. 7 perfis cartola. Dá para ver quanto que a gente vai gastar de tinta, né? Para pintar. Essa parede aqui é coisa preta, não tem tinta. Essa daqui a gente vai pintar, essa daqui da ferramenta eu não vou pintar, essa aqui do fundo eu vou pintar, essa aqui também eu vou pintar. Então a gente vai ter, né? 3,8 vezes 2, que é aqui e aqui, né? Esses dois lados. Essa daqui da ferramenta eu não vou pintar, mas a gente tem assim, 1,30, mais 1,30, mais 2,45, mais 1,30 daqui. Então a gente tem 12,65 metros lineares. Vamos ver. Vezes 2,40, que é o pé direito. A gente tem 31 metros quadrados de tinta. Aí a gente vai ver o rendimento da tinta e vai ver quantos galãozinhos ou latas a gente vai usar. Fechou? Para o piso, né? Vamos ver a placa USB para o piso. A gente já viu que são 7 placas de piso que a gente vai ter. Perfil, perfil para o piso. Perfil para o piso, vamos usar o perfil de steel frame, né? O perfil do piso, a gente tem esse aqui, ó, 8,24. Vamos botar cada 40 também para ficar bem firme, para o chão não ficar mexendo, né? Vamos então botar aqui, ó, 8,24 dividido por 0,4. 20, 21 perfis. Então a gente vai ter 21 perfis. 21 perfil de steel frame, LSF, né? Contando assim na vertical. Aí a gente tem mais esse comprimento daqui, né? Que vai ter tipo de guia para dar um acabamento, senão as pessoas vão cortar o pé, né? Então vamos somar aqui, ó, 8. O perfil tem 3 metros, 9. Vamos arredondar aqui, ó, para 25 perfis. Na verdade vamos botar 25. 25 quer dar um arredondamento bom, 25. Vamos botar que o perfil cartola vai estar a cada 1,20. Normalmente as placas são a cada 1,20, né? Então vamos ver aqui, ó, 8,24 dividido por 1,2. 6, 7 perfis. Opa, 7 com 7. 7 perfis cartola. Então esse aqui na verdade vai passar para 14. 14 perfis cartola. É o que a gente vai pegar. E mais os parafusos de fixação. Legal, né? Então, vou pedir os materiais agora e aí a gente já vai poder estar começando a nossa obra daqui a pouco. Legal, né? Beijos. Até o próximo episódio, tá? Se não se inscreveu, se inscreve. E se está perdendo o especial da Helena montando o estúdio, não perde, cara, que vai ser muito bacana. Você vai me ver com a mão na massa de verdade. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.